Salve galera do Arquibancada Tricolor! Faz um tempo que vocês não me veem por aqui, mas o Arquibancada me chamou para trazer para vocês um resumo da semana. E aqui estou eu. Vamos conferir o que aconteceu na última semana, no resumo das principais notícias do nosso Tricolor. Vamos lá! E a semana começou logo após aquele empate em casa contra o Atlético Mineiro, com a notícia de que o Rodrigo Caio enxerga a sua saída do clube. O jogador deu uma entrevista para a ESPN e disse não haver nenhum negócio concreto. Não sabe ainda se vai ser nessa próxima janela, se vai ser na outra, mas que num futuro próximo ele deve deixar o São Paulo. Rodrigo Caio tem 24 anos, jogador que veio da nossa base, jogador que sempre foi São Paulino. Durante a gestão, a idade ele esteve muito próximo de ser de São Paulo, indo para a Europa, num negócio que acabou terminando aí de uma forma um pouco estranha, né? O volante de origem jogou também como lateral direito, mas ele se firmou no São Paulo jogando como zagueiro. Muito em função da necessidade, da carência do nosso elenco, ele precisou passar por todas essas posições e teve grande destaque mesmo como zagueiro, chegou a fazer parte da seleção olímpica, que foi campeã. E é um cara que sempre honrou a camisa de São Paulo nesses últimos oito anos. Isso dentro aqui da arquibancada tricolor é incontestável. É um cara que, claro, como todo jogador, às vezes apresentou falhas cruciais, que foram, de certa forma, lances que determinaram algum resultado, mas, no geral, a gente sempre fez um balanço muito positivo dele. É um cara que sempre honrou a camisa, sempre respeitou ao máximo o São Paulo. E agora ele enxerga que esse ciclo dele dentro do São Paulo está terminando. E aqui do arquibancada tricolor, todo o apoio para o Rodrigo Caio, que é um jogador que a gente respeita demais e que, com certeza, vai ter ainda muitos anos de uma carreira brilhante pela frente. A notícia mais importante dessa semana veio aí na quarta-feira, onde o São Paulo enfrentou em casa o Rosário Central pela Copa Sul-Americana e, no sufoco, garantiu a sua classificação para a próxima fase. Jogo tenso, foi muito disputado desde o começo. O São Paulo procurou tomar conta do jogo, tomar iniciativa, tomar as atitudes buscando gol, já que jogava em casa e precisava do resultado. E não era de se esperar uma postura muito diferente do Rosário, que não é que ele teve de se defender, tentar jogar por uma bola no contra-ataque, visto o atual desempenho dessa equipe argentina no campeonato regional. São Paulo lutou bastante, principalmente no começo do jogo, criou algumas oportunidades muito boas, teve aquele lance bizarro que o Petros perdeu debaixo das traves. O Diego Souza também chegou. O Nenê teve uma boa oportunidade de gol, mas o goleiro acabou defendendo. E, num lance um pouco estranho, tabelando com a trave, o Diego Souza conseguiu fazer um gol, um gol muito importante, que deu alívio e colocou o São Paulo na próxima fase. A gente ainda teve dois lances meio violentos no jogo, onde o Cueva abandonou o lance de bola e foi direto no jogador, foi expulso com total razão. E, logo na sequência, o Petros também errou o tempo e deu pra ver que não estava se importando muito também, acabou atingindo o jogador. No caso do Petros, achei até um pouco de exagero o vermelho direto, porque era um lance de disputa de bola, talvez o amarelo fosse suficiente, mas também acho compreensível a atitude do árbitro. O mais importante é que o São Paulo terminou o jogo aí com menos dois jogadores, mas, ainda assim, garantiu a vitória e o principal. Garantiu a vaga pra próxima fase, o que vai dar um pouco mais de tranquilidade pro Aguirre seguir no seu trabalho, e eu realmente espero que um técnico tenha muito isso do sangue uruguaio na veia. Pra esse tipo de competição, eu acho fundamental dar um tempo pro cara, porque eu acho que a gente pode ter um bom resultado nisso. Então, dá uma tranquilizada no clima, dá uma segurada nas pontas, uma eliminação seria desastrosa, e com isso ele consegue ganhar mais um fôlego pra continuar o treinamento, continuar a desenvolver o time, e tá muito mais preparado pra próxima fase. E um jogador que provavelmente não deve mais vestir a camisa do São Paulo é o Cueva. A última participação do Cueva ocorreu na quarta-feira, na Copa Sul-Americana, acabou sendo expulso em seu último lance, né, aquela bola dividida, ele tomou o vermelho direto, e o Cueva foi liberado pra acompanhar o nascimento do filho dele no Peru. Depois disso, o São Paulo teria um compromisso dia 20 de maio contra o Santos, mas o Cueva não deve participar desse jogo, porque a Federação Peruana está solicitando que os jogadores da sua seleção se apresentem antes do dia 21 de maio pra início dos treinamentos pra Copa. Paralelamente, o São Paulo já havia demonstrado interesses de negociação do Cueva após a Copa do Mundo, é um jogador que teve uma valorização muito grande, principalmente no último ano, pelas atuações que ele teve no São Paulo e também na seleção peruana. Esse começo de ano, pra ele, foi mega conturbado aqui com o São Paulo, com vários episódios de irresponsabilidade, pra não dizer outra coisa, onde o jogador não se apresentou ou se apresentou com má vontade, enfim. É muito complicado a gente julgar e avaliar, um cara que teve todas as chances no São Paulo, teve uma boa temporada o ano passado, foi uma das peças fundamentais, mas que agora deve ser negociado na janela do meio de ano e vai ter seu passe muito valorizado após a Copa. Então, é a oportunidade perfeita pro São Paulo seguir adiante, negociar o atleta e, quem sabe, contratar um reforço aí pra sua posição. E logo após o jogo de quarta-feira, surgiu, durante uma entrevista, um boato de que o Flamengo estaria se alinhando com o São Paulo pra fazer uma troca do Reinaldo pelo Trauco. E quem não viu, veja a entrevista do Reinaldo, que é sensacional quando o repórter pergunta isso pra ele, que ele responde que não imagina, ele quer continuar no São Paulo, ele quer ganhar títulos pelo São Paulo. E o Reinaldo é um cara que a gente viu que no começo chegou muito contestado, acabou sendo emprestado, teve uma evolução muito grande jogando pela Ponte Preta, jogando pela Chapecoense, agora tá de volta no Tricolor, vem fazendo boas partidas e chegou como uma das grandes esperanças, por incrível que pareça, nessa temporada pro São Paulo. Acho que conseguiu assumir o lugar que vinha sendo disputado pelo Edmar, pelo Júnior Tavares, e teve um probleminha de lesão recentemente, mas é um cara que também comprou a briga, tá afim de jogar pelo São Paulo, isso é muito importante quando o jogador se identifica com o clube, quando o jogador se sente à vontade aqui pra desenvolver o trabalho dele. Resposta dele pro repórter simplesmente genial, sorrindo, dizendo que quer continuar no São Paulo. Uma boa notícia é que o Kaique, outro jogador revelado pela base do São Paulo, renovou o contrato até 2022, nessa semana. O jogador teve já algumas oportunidades nessa temporada, atuou pelo Paulista, fez algumas boas apresentações, é um atacante que também promete, é uma das nossas esperanças aí da base, e indo na contramão de alguns outros revelados pela nossa base, ele aceitou a proposta da São Paulina, resolveu renovar o contrato, e fica com a camisa tricolor até pelo menos 2022. E o São Paulo fez uma nova proposta pra tentar manter o Marcos Guilherme no elenco. O jogador do Atlético Paranaense tem seu vínculo em contrato até o final de junho com o São Paulo, mas o São Paulo se articula pra negociar pra que ele continue no elenco do São Paulo. O São Paulo tá tentando comprar 50% do passe do atleta, o que o Atlético pede 12,8 milhões de reais por isso. O São Paulo já fez algumas propostas, tá tentando negociar com outros jogadores uma eventual troca, mas o importante é que o São Paulo reconhece o valor do Marcos Guilherme, que foi um jogador muito importante durante a nossa campanha na temporada passada, perdeu um pouco de espaço nessa temporada, mas já provou seu valor e o São Paulo está determinado a manter no elenco. A gente vai acompanhar aí o desenrolar dessa história nas próximas semanas, pra saber o que vai acontecer, se o Marcos Guilherme permanece no São Paulo ou se ele volta pro Atlético Paranaense. E essas foram as principais notícias da Semana Tricolor. São Paulo que volta a campo amanhã pra enfrentar o Bahia fora de casa. O jogo vai ser televisionado pela TV Globo aí pra todo o estado de São Paulo. São Paulo está em décimo lugar do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Bahia décimo quinto, que vem de um belo resultado contra o Vasco, 3x0 pela Copa do Brasil. Um jogo difícil, mas que o São Paulo tem tudo pra se dar bem, sair com os três pontos e começar a brigar pela parte de cima da tabela. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.